Canta, canta, pájaro Canta, canta, pájaro Canta, canta, larga, beca, corazon Contú, guardi, contú, fina Custerte, larga, la noce, ya se va Contú, guardi, contú, fina Custerte, larga, la noce, ya se va No, 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 no Canta, canta, pájaro Canto, na te, larga, beca, corazon Contú, guardi, contú, fina O que você tem lá, na noite já se vai O que você tem lá, no que você tem lá O que você tem lá, na noite já se vai